Estamos em Nova Iorque onde terminou hoje o festival de Woodchuck. Mais de 350 mil pessoas, da maioria jovens, vieram celebrar música e paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música, em por aí, agora, o todo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Boa tarde e nunca paro de ver as nossas notícias porque nós temos sempre algo novo para...